E aí noveleiros sedentos por spoilers, vamos para mais um resumo da nossa querida Finn Estampa. E já vai deixando seu joinha e se inscreva para mais fatos novelescos. E bora pro vídeo. O Fred vai estar disposto a atrair o René, após ficar atentado ao ver que a Tereza Cristina está procurando um chefe para reabrir o Levemon. O mesmo vai pedir para sair mais cedo, fingindo ter um problema pessoal para resolver, mas é apenas uma desculpa para se encontrar com Tereza Cristina. O René, na sua inocência, vai acreditar na história e vai deixar seu funcionário sair mais cedo do restaurante. A viagem em Teodora vai fazer ela ir conversar com a sua advogada Mônica. A moça está com medo que a viagem possa prejudicar de alguma forma seu processo de reaproximação com o Quinzinho. O temor seria que se o fato poderia ser utilizado pelo Quinzé como um possível novo abandono. A advogada vai dizer que como a viagem é curta, nada vai interferir em seu processo. E a Teodora promete conversar tudo com o Quinzinho, que a viagem será rápida e que não irá abandonar o menino novamente. E o Pereirinha vai vender a sua única peça, a única miniatura que conseguiu recuperar após o furto no antiquário do Barinski. Dessa vez vai em outro antiquário vender a peça, que apesar de ser só uma, vai render uma boa grana para o Picareta. O Antenor não consegue esquecer a Patrícia de jeito nenhum. E em casa de cabeça baixa, a sua mãe vai ter um papo com o rapaz, que vai dizer que não consegue de jeito nenhum esquecer a sua ex-namorada. O problema é que quem está chegando bem na hora e vai ouvir tudo é a Beatriz, que é a sua atual namorada. Nem o Antenor e nem a Griselda vão perceber que a moça ouve toda a conversa na porta e sem ser percebida vai decidir ir embora sem conversar com seu namorado. E quando você pensa que a Teresa Cristina chegou ao máximo da maldade quando ordenou pôr fogo na casa da Griselda, eis que a maldade consegue piorar. Ao receber o Fred, que vai ficar animado com a chance de se tornar o chefe do novo Levemon, a Teresa Cristina vai aprontar mais uma. E vai propor o cargo ao Fred com uma condição muito maldosa. Vai dizer que fechará o restaurante novo do René e com isso vai contar com o Fred, que no início não vai curtir muita ideia de bater em cachorro morto, como acabou definindo seu ex-patrão. Mas Teresa Cristina vai ser enfática e vai dizer que Fred deve envenenar a comida do Brasileiríssimo, para que o restaurante feche e o René se prejudique. E só assim vai reabrir o Levemon e com isso Fred ganhará sua promoção. Mas se Teresa Cristina faz maldade, também vai receber maldade. A sua tia Iris vai contar as moedas para conseguir pegar um ônibus para ir até a casa da rainha do Nilo, com um único objetivo, chantagear sua sobrinha. A Iris vai contar para Alice que a ideia é ir sem dinheiro, se aventurando no ônibus, porém quer voltar com uma bolsa cheia da grana. Mas o Álvaro vai estar atrás escutando toda a conversa da sua mãe com a sua fiel escudeira. O Juan vai estar em casa com a sua noiva fazendo uma jantinha quando a Chiara entra em contato. E como o ex é ex, a Chiara vai trazer problemas. Vai avisar o Juan que chegou ao Brasil e que está indo direto para sua casa. Fato que vai deixar o Juan muito preocupado, já que como vai explicar a chegada de Chiara para sua noiva. E a Teresa Cristina, novamente no seu auge da maldade, vai estar refletindo sobre a sua conversa com Griselda no restaurante. E vai acabar deduzindo que a grande financiadora do restaurante é a Griselda. Assim de fato descobrindo o segredo que a Griselda teme que o René acabe descobrindo. Então é isso noveleiros sedentos por spoilers. Chegando ao fim, há mais um resumo da nossa querida Fili Estampa. Ah, e não esqueça seu joinha. E se quiser mais fatos novelescos, bora escrever. Então, até a próxima. Tchau, tchau.